Os resultados parciais nas principais capitais brasileiras e a próxima que a gente vai mostrar aqui pra você em primeira mão vai ser a capital do Espírito Santo, Vitória. A gente tem lá o seguinte cenário. Em Vitória, temos, apoiado por Bolsonaro, Assunção e apoiado por Lula, João Cosser. E olha só, prefeito, lá 100% das urnas apuradas e temos, portanto, o resultado. Prefeito eleito, Lorenzo Pasolini, 56,22% dos votos. O João Cosser, do PT, apoiado por Lula, 15% dos votos. E o Assunção, que foi apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, 9,55%. Ele ficou em um, dois, quarto lugar. Então esse é o cenário já definido em Vitória no Espírito Santo. Lorenzo Pasolini, eleito, 56,22%. João Cosser, do PT, em segundo lugar, com 15,62%. Em terceiro lugar, Luiz Paulo Veloso Lucas, 12,46%. Ele, que é do PSDB, e em quarto lugar, Assunção, 9,55%. Na sequência, a gente tem Camila Valadão, 5,74%. E do, 0,42%, resultado, portanto, aqui de Vitória no Espírito Santo.